Fala, futeboleiros! No vídeo de hoje vou mostrar para vocês em detalhes como é que joga a equipe do Curitiba sob o comando do português Antônio Oliveira. Sistema tático, saída de bola, como ataca, como se defende, as bolas paradas e, é claro, problemas defensivos que tem enfrentado nesse início de ano. E com a proximidade mais no Campeonato Brasileiro, todos nós sabemos que as camisas dos clubes carregam histórias e mais uma está próxima de começar agora. E é por isso que a Fute Fanatics, a loja dos fanáticos para o futebol, está junto com o Futuri para analisar esse início de temporada das equipes do Campeonato Brasileiro juntos. Lá você pode comprar as camisas dos clubes da Série A, B, C, D, equipes regionais e para acessar o site é muito simples. Aponte o celular com o QR Code aqui no canto da tela ou clica no link na descrição desse vídeo e utiliza o cupom BRA7FUT e aí você pode comprar a sua camiseta do Curitiba ou de outra equipe que disputa o Braseirão nessa temporada com desconto. Então, vamos falar um pouquinho mais agora do Curitiba do Antônio Oliveira. O Curitiba faz uma saída sustentada desde a defesa, que nada mais é do que uma saída com os quatro defensores mais os dois volantes em próprio campo, participando ativamente. Dois zagueiros, dois laterais, todo mundo ali mais próximo para criar esse tipo de linha de passe contra o adversário que vai estar pressionando. Porém, a partir do momento que o adversário começa a baixar um pouquinho mais a pressão, a gente vai observar uma saída de três na equipe do Curitiba, com o Nathanael subindo um pouco mais pelo lado direito e o Vitor Luiz permanecendo ali mais próximo dos zagueiros pelo lado esquerdo e aí você tem uma saída de 3-2. Mas, predominantemente, é um time que faz essa saída mais sustentada com diversos jogadores. Agora, é um time que gosta de atacar muito pelo lado do campo. Vai ser bem comum você observar o time do Curitiba buscando a jogada pelo lado, sempre com dois jogadores bem abertos, um centroavante e dois jogadores um pouquinho mais por dentro. Então, você tem uma linha de cinco jogadores para tentar atrair a marcação rival e botar dois jogadores em largura para atrair também para os lados do campo. Esse é o mundo ideal do Curitiba quando busca essa construção. A equipe, ao longo desse início de temporada, tem uma jogada já bem característica. Começa a jogada pelo lado esquerdo, aí você tem o Aleph Manga sendo uma peça predominante do time pelo lado e inverte rapidamente para o lado direito, com o Marcelino, com o Rodrigo Pino, todo mundo ali inverte para o lado direito. O Caio César tem ganho minutos importantes nesse início de temporada. Ele busca a jogada de um contra um, então você busca trocar de corredor rapidamente para criar essa chance de um contra um e aí finalizar e fazer o gol como foi no Atletiba. Mas é um time que está tendo dificuldade até para construir por baixo. Por exemplo, você observa que tem um jogador aberto para atrair a marcação. O meio ali ponta um pouquinho, ele tenta atrair o lateral também, enquanto o jogador na teoria infiltra no meio espaço. Mas nem sempre o Coritiba está conseguindo ativar esse jogador que pede aquele passe naquele setor, acaba retornando e aí vai buscar uma finalização de média distância, vai tentar alguma outra alternativa. Mas é um time que é muito focado no Aleph Manga. Então, quando consegue fazer essa construção, vem desde a defesa, o volante encontra o companheiro ali na entrelinha, o espaço entre meio campo e zaga adversária, e aí depois já adianta mais uma vez para o Manga. E aí o Manga vai buscar a jogada de um contra um, finalização de média distância dele. Agora, a gente está falando de um time de fato que busca muito cruzamento para a área. Construindo, adversário fechado, tenta ir pelo lado do campo e buscar jogadores livres. Claro que cria muito a partir desse jogador. Você vê que tem os quatro jogadores dentro da área, uma linha de cinco, porque é esse mais aberto que recebeu. Vai buscar esse tipo de cruzamento para dentro da área com muitos jogadores, preenchendo, criando oportunidade de gol. Então, é um time que vai acabar construindo a partir de jogadas pelo lado do campo. Com os pontas, com os laterais, chegando bastante para tentar cabecear para o gol. Então, é bem importante ressaltar isso. Agora, se conseguir fazer a jogada desde a defesa, é bem interessante, porque fica bem claro. Saída de três, com o Vitor Luiz fazendo ali esse jogador e um volante só à frente. O adversário bem fechado no jogo contra o Criciúma. Esse volante vai abrir para o outro zagueiro, que vai poder conduzir, ter mais espaço. Ele é estimulado a encontrar o companheiro na entrelinha. Encontrou o companheiro na entrelinha, já abre para o lado do campo. E aí, você tem uma jogada invertendo, cruzamento, um passe. Você vê que consegue construir a partir dessa jogada. E aí, o Aleph Manga lá do outro lado, pronto para finalizar e fazer o gol. A estrutura ofensiva do mundo ideal por baixo é essa. Mas é um time que, nesse momento da temporada, está buscando muitas jogadas pelo lado. Cruzamentos, tem sido bem claro isso tudo. Se você estiver gostando do vídeo, deixa aquele like. A gente está buscando 100 mil inscritos até o início do Campeonato Brasileiro. Então, se inscreve e deixa aquele like se você gosta de análise tática. Defendendo, é um time que defende, é até interessante, num 4-2-3-1. Não faz aquele 4-4-2. Dois volantes um pouco mais equados, os pontos ficam próximos dos laterais. E o meia, quando o time não joga num 4-4-2, o Marcelino, por exemplo, aqui, ele marca o volante adversário em saída de bola. Então, você tem um 4-2-3-1 em fase defensiva. É bem importante ressaltar esse movimento, porque se ele não estiver naquele espaço, aí você acaba abrindo um rombo defensivo. E ele já volta junto com o volante para impedir esse tipo de passe por dentro. Sobe pressão com o ponta subindo em cima do lateral, ou o meia já subindo no volante, lateral em cima do ponta. E encaixa essa pressão num bloco médio, e que se torna um bloco alto quando o adversário dá aquele passo para trás. Mas não sei se vai ser justamente dessa forma que vai defendendo o Campeonato Brasileiro. Talvez contra outras equipes, opte por um bloco médio, baixo. Então, estrutura dessa forma. E tem nos contra-ataques uma arma bem interessante, principalmente com o Aleph Manga. Vocês estão notando que ele é o alvo do time para todos os ataques, para jogadas ofensivas. Então, contra-ataques também. Busca muito o Aleph Manga ali para receber em profundidade, receber em contra-ataque. Recupera a bola, já tenta acelerar o mais rápido possível. O Antônio Oliveira já fez isso muito em outros trabalhos. Então, recuperou, atacou, defendendo no bloco médio, defendendo no bloco alto. Imagino que vai ser uma arma muito forte para o Campeonato Brasileiro desse ano, o que o Curitiba vai acabar fazendo. E dentro dessa saída, a gente tem que falar também de alguns problemas defensivos que a equipe tem sofrido, né? Um deles é quando está sob pressão na saída de bola, está sofrendo quando sofre esse encaixe, porque não tem exatamente muitos jogadores que têm essa qualidade para sair jogando. Então, acaba sofrendo. Mas, aí é uma questão de treino, de trabalho, talvez de característica dos jogadores, e acaba sofrendo quando tenta sair jogando desde a defesa. Não foi a primeira vez contra o Criciúma, no Atlético também. Às vezes até exagero de confiança. Então, acho que é muito da questão do treino, mas o fato é que alguns gols sofridos têm sido dessa forma, quando o time justamente tenta sair jogando desde trás, às vezes de maneira até arriscada demais. Não é um problema fazer isso, mas em alguns momentos arriscada até demais quando está sob pressão. Nas bolas paradas, a gente está falando de um time que busca o cruzamento mais ali na marca do pênalti, para os seus cabeceadores. Vejo que ali tem três, quatro cabeceadores para ficar, mais ou menos naquela zona, atrair a marcação. E tem tido um relativo sucesso para conseguir cabecear, pelo menos, finalizar esse tipo de lance, criar chances de gol. Achei bem interessante essa aqui, que o cara que vai cobrar está vindo lá de trás para atrair a marcação. De repente, é ele que cobra. Tem o cobrador, que teoricamente seria ele. Faz o cruzamento, e aí você consegue, justamente ali na marca do pênalti, mais ou menos, esse cruzamento para tentar encontrar a área. De novo, vai atacar aquela zona. Os jogadores vão chegar naquela zona, eles não vão estar já diretamente naquela zona. Eles vão se movimentar. O Jesus Trindade ali fazendo cruzamento, estão naquela zona, criam oportunidade, Curitiba tem conquistado algumas chances interessantes a partir de bola parada, que pode ser uma arma bem interessante. Geralmente, os cruzamentos vão naquela zona, mas pode, em algum momento, ser um pouquinho mais fechado, ter ali uma oportunidade, dependendo do batedor. Se defendendo, marcação predominantemente zonal, mas com dois jogadores, até três jogadores, defendendo em individual, fazendo aquele bloqueio. Você vê ali o bloqueio, você vê a marcação por zona, ali na pequena área. Então, você tem a marcação predominantemente zonal, mas com dois a três jogadores defendendo de maneira individual. A marcação por zona bem clara, você tem ali dois jogadores para fechar esse passe para trás, impedir esse tipo de jogada. E aí você tem o bloqueio, ali dos atletas, nos principais cabeceadores dos adversários. Então, uma estrutura bem definida, em bola parada, que vai tentando diminuir esses riscos. Tem conseguido em bola parada ofensiva e bem, em bola parada defensiva também, tem conseguido sobressair em alguns duelos. Vejam como vem o cruzamento independente do lado, não muda muito a estrutura, faz a marcação predominantemente zonal, e tira a marcação ali com os bloqueios em cima dos principais cabeceadores. E se você está gostando do Guia Tático do Campeonato Brasileiro, a minha sugestão, você pode clicar aqui no card com a análise do Corinthians, que foi a última que a gente lançou, ou ir direto aqui na nossa playlist com as análises já lançadas do Guia Tático do Brasileirão.